Olá, piquinhos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Patófeles e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui hoje para jogar Rainbow Six Seeds. Sim, estamos de volta, jovens. Pô, Pati, eu comecei, estamos de volta. Teve Rainbow Six ontem. Sim, teve Rainbow Six ontem, mas para aqueles que estão mais antenados, sabem que eu estava viajando. Eu estava em Campos do Jordão, né? E fui me isolar em montanhas frias durante o carnaval. Deu muito certo. Tive um carnaval muito legal. Muito obrigado a você que está preocupado com o Néstor. O carnaval foi legal, foi bacana. E aí eu me zolei lá, então fiquei meio ausente, mas tinha vídeos adiantados, né? Eu gravei antes de viajar aqueles vídeos que estavam indo para o ar, hein? Neste carnaval! E agora estou de volta, então essa aqui é a primeira partidinha. Vamos embora, cuzão, para ver se a gente voltou com a mira batatosa ou se a gente voltou com a mira mitosa. Eu vou com essa arma aqui a princípio, porque a pistoleta dela é a alma do negócio, né? Beleza, dois drones. Três drones, beleza, beleza. A mira não está tão boa, não. Mas se me concentrar, eu consigo dar umas balitas. Consigo acertar umas balitas. Tem que tomar cuidado neste mapa de merda que eu amo tanto. É o meu mapa favorito, né? Para quem não sabe. Mas ele é de merda porque eu não devia ter ido para a caveira, viu? Quem não sabe aqui, o esquema neste mapa é a Valkyria. Ai, Valkyria! Vai buscar Valkyria. Nossa, o campeão é muito velho. E agora poucos vão reconhecer a música. Tirar a cara por enquanto. Sério que eu tomei choque da Twitch. É tipo, muito sério mesmo. Tô indo aqui logo, vai. Os inimigos têm a localização do refém. Rebundo carregadores! Marricada posicionada na porta! Beleza! Vou pegar o primeiro ali. Vacilão! Vacilão tu, nego! Tô na defesa, tô na vantagem aqui, rapaziês. Mandando granada frag. Mandando granada frag. Caralho, malandro A treta aqui está como? A treta aqui está como? Frenética, cuzão Frenética, os malucos me cercaram de bala, velho Era a drone de todo fucking lado Beleza, vambora Vambora que a finalização aqui está como? Pesadíssima, velho Mais um rapel, provavelmente teto da casa Ah, estava convindo com tudo Do malandro Eu estava vindo com fucking tudo Voltamos bem, jovens Pela trocação Mano, aquela situação ali que eu sobrevivi Foi daquelas tensas Dá a volta por aqui Dá pra abrir por aqui, hein É chato demais quem abre por aqui, né Porque acaba pegando Sério, amigo Que você entregou essa kill pra mim Porque eu errei o primeiro tiro Vamos continuar abrindo, amigão Vamos continuar abrindo, amigão Ah Parabéns, ai Caralho, mano Não pode Olha isso O cara matou dois do time Do próprio time, não foi? Ele vai brilhar Ele matou dois do time dele Ele deve ser muito bom mesmo Pela um aliado Pau comendo lá O cara nem estourou o negócio Colocou uma bombinha Ah, ele saiu Ele saiu Foda-se, interrogar meu ovo Podia ter interrogado pelo menos um, né Mas preferi não arriscar não, mano Estamos de volta, jovens Chega de carnaval Cansei dessa merda Vamos voltar pro joguinho aí Que é o que que nós Que é aqui que nós Nós vai se entender, certo? Se você tá feliz com o fim do carnaval Deixa o seu like Se você tá triste porque Pô, eu tava curtindo horrores o carnaval Deixa o seu like também Porque foi maneiro Então assim Se o carnaval foi bom Deixa o seu like Se o carnaval foi uma merda Deixa o seu like Se você passou jogando videogame Deixa o seu like Acho que todo é motivo aí Pra gente compartilhar amor Acho que essa é a lição aprendida Eu tô sendo avistado Eu vou tentar sair daqui de perto Vai dar merda isso aqui Vai dar merda Eu não tô conseguindo me movimentar Eu tô sentindo que eu vou Eu vou tomar Vou levar o famoso The Famous The Famous Big Mouth Ai Falei que ia tomar The Famous Filho, Humble 6 agora é isso Ah, eu peguei ali pelo meu olhar periférico A cabecinha da Valk ali Não insiste não, trouxa Tá, vamos fazer o seguinte Meu time já tá todo cagado Se eu ficar insistindo aqui Eu vou é tomar no meu cu Essa é a real É o seguinte, ó Tem um pulse por aqui Choque, dispositivos Ó, ó Aquilo ali é o eco, né Beleza Aquilo ali é o eco se mexendo Vamos tomar cuidado aqui E levantar de novo Tá Ó, não é por nada não Mas eu acho que deu merda Então o que eu vou fazer É o seguinte Vamos dronar Com cautela Não tem pra que ter pressa Vamos jogar o drone Aqui assim, ó Ó É, eco aí na sua frente Acabou de subir Tá no teto Tá no teto Identificadora de dispositivos ativo Se funcionar a bateria Atividade inimiga Ameaça Certo, é um aliado Aliado Tem essa parede aqui Mas qual que é o problema Tem essa parede aqui 准hança Tá no teto Não há Tato Não tem nada Tem nada Suspender a proteção do container Atividade inimiga forte é protegido Assim que a ameaça for neutralizada Batatei